E aí, queridos? Quase perdi o timing de começar a tá conversando com você. Ô, mano, eu queria aproveitar aqui o espaço e eu queria mandar um te amo, tá? Oh, que lindo, muito obrigado. Não pra ti, é pra pessoa que vai... É pra pessoa que vai ter ouvido isso aqui. É pra pessoa que vai o quê? Pra pessoa que vai ouvir esse te amo aqui. Pra todo mundo que vai ouvir esse te amo? Não, não, não. É pra uma pessoa em específico. Ela vai saber quem é. A Crash? Não. Vai entender. Tá? É só isso, tá? Ah, negativo. Tu não vai chegar dando um recadinho assim no vídeo e não explicar. Não, não tem como explicar em rede nacional não. Ô, louco. Não, peraí. Vou até parar a gravação aqui pra você falar então. Peguei o meu. Opa, Tiff, abriu... Ah, não. Já tem, já tem, já tem. Caralho, mano. O cara mandou um recado pra crashar o Ivar, você não explicou, velho. Caralho, tem um fudido no telhado que tá muito medo. Caralho. Apareceu um fuzi, sei lá. Opa, Tiff. Fala, querido. Se liga na frente do objetivo, tem um fuzi lá em cima. Fica ficando junto comigo na porta principal. Tá lá em cima. Tá com um de vida, Tiff. Se meter aí a cara, tu pega. Tá lá no telhado. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Ainda há um inimigo aliado vivo. Nossa, o sonho. Fui deitado, já. Deitei mais um. É sonho, já. Porta do ar. Resta um inimigo. Boa, boa. Boa, cara. Oxi. Olha o que falei, mano. Tamo tentando. Desculpa pelo foco se as vezes eu tô no escuro. E aí a câmera fez uma atividade pra achar meu rosto. Fala, meu parceiro. Fala tu. Tu pode fazer um negócio do doido, mano. Fazer o quê? O negócio do doido. Que negócio do doido? Doido de pau mole na tua cara, mano. Posso. Se você quiser eu dou com o meu pau na sua cara. Tá tranquilo. O que que é que faz essa piada, irmão? Fala, mano. Aê, mano. Fala, Hilo. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Fiquei chateado, mano. Os caras são muito invenciosos. Doide, negócio doide pra mim. Ai, meu Deus do céu. Por que, velho? Por que? Fico choca, agora estou assim nesse jogo, mano. Não entra mais uma porta sem olhar. Ai, meu Deus. Tem um. Opa, tem bem? Tem, tem. Ok, vou criar. Bota uma arma aqui. Vou entrar e plantar. Tô de comer. Tô jogando blind. Tô cegaço. Ah, mano. Faltou um segundo, mano. Tô. Tô. Tô jogando. 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 Opa, chefe. Entra em prol. Ah, não é ator, não é ator. Último inimigo sobrevivente. Nossa. Boa time. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Caralho, velho. Tá gravando, mano. Pô, eu tava e tu mandou um recado pra arroba aí, não me falou nada. Falou que vai passar o pau na minha cara. Eu já te explico então, tá vendo? Nem sei se tava mais pra postar o vídeo agora. Ficou muito pesado. Eu te explico em um minutinho, que é uma parada séria, beleza? A crush ou o pau na minha cara? Hã? Tu vai explicar a crush ou a piroca? Não, explicar a crush. É uma parada bem séria mesmo, assim. Só que tipo, agora não dá pra falar. Já te explico. Pô, como assim, velho? Isso vai pro ar, porque é uma parada meio pesada de falar. Vai pro ar, velho. Vamos resolver os problemas da vida aqui, entendeu? Ah, então não tem como não, mano. Não dá nome, não dá nome. Fala só tipo assim, ó. O que aconteceu? Não, não tem como não, mano. Como não, mano? Pera aí, um segundo, um segundo. Tá bom. Eu não tô sozinho aqui, pera aí. Tá, entendi, entendi. O Falk não tá mexendo nem fudendo na câmera assim, sem luz. Eu quero saber, mano. Tô curioso. Vocês devem estar curiosos também. A gente vai acabar essa partida curioso. Porque é a minha saideira essa aqui de hoje. Fazer o dia inteiro jogando. Mas essa que eu tô gravando é a última. Não, cara, não vai falar, velho. Não, cara, eu sou o boss. Mano, alguém bugou o lado de lá. Bugaram o lado de lá. Não, mas a voz... Por que a voz mudou? Quê? A sua voz mudou. Como assim? Apareceu o seu nome no VoIP e outra voz. Não. Matou o meu. Defenda a localização das bombas. Meu Deus do céu, velho. O que tá acontecendo, mano? Ativou. Matou o meu. Defenda a localização das bombas. Ele é assim, beleza. Nossa, essa entrada aqui é muito bizarra pra mim, velho. Esse negócio aqui, ele buga a minha mente de uma maneira assim. Opa, Jeff, bora continuar o time que daí dá tempo de eu te explicar a parada, né? Fechou, fechou. Pô, cara, não vai me falar, velho, só fica curioso. Depois eu encontrei outro vídeo, tipo, ah não, eu só vou descobrir o que é, depois eu... É, mano, é que é uma parada, tipo, meio pesada, assim, pra falar em vídeo, pra falar a verdade. Tô louco. Dá até medo, né, mano, que ela fala assim. Pô, porra. Ai, meu Deus do céu. Só esse Rainbow Six pra funcionar as partes que deram uns chat tão sem noção, né? Mas, ó, como eu sei que vocês mais vão ficar curiosos, só me fala aí, envolve alguém famoso? Não, 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 não. Ah, não envolve ninguém famoso, assim. Não. Ah, então, molecada. É a parada, tipo, pessoal mesmo. Ah, entendi, mano. Pô, então a curiosidade vai ficar só aí, com relação ao assunto. Opa, tio, não, não. Calma, 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 não esquece. Não, eu achei que você tava de lésbio. Tá aqui, no zoom. Tá aqui, no zoom. Tá aqui, no garagem também. Opa, tio, tá ligado que com a Alibir tu tem que usar... É mais fácil tu usar a skin com arma sem skin, tu sabe, né? Tô ligado, mano. Mas eu não consigo jogar sem skin. É, eu gosto de viver perigotamente. É, parece que a arma fica mais fraca sem skin. Pô, tem uma cagada gigante aqui. Resta um inimigo. Porra. Caraca, velho. Nem vi acontecer, irmão. Esse round foi só pra conversar. Ó, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí que eu vi mais Rainbow, hein? Eu vou desfechar logo esse cara só porque eu quero saber a história agora que eu tô curioso. É nóis. Um beijo. E tchau.